Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo e antes de continuarmos esse vídeo já deixa o seu like aí, tá bom? Já deixa aí pra você não esquecer no final do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no botão inscrever-se pra você poder acompanhar todos os vídeos que estão saindo aqui no canal, tá bom? Então bora pro nosso vídeo de hoje. Gostaria de trazer esse tema aqui pra vocês sobre 5 hábitos pra você mudar hoje na sua vida. Muitas vezes nós temos péssimos hábitos na nossa vida e a gente acha que isso não influencia, a gente fica até postergando pra que a gente possa melhorar esse hábito ruim, mas uma hora ou outra já conta chega, já ouviu isso? É verdade, se você posterga na sua alimentação, uma hora ou outra você deixa ali de ter às vezes os nutrientes que você precisa, que o seu corpo precisa, você começa a ficar mais cansado, enfim, aquela coisa e você acha que é normal, você acha que é só preguiça, enfim. A gente acha que os nossos hábitos ruins não influenciam a nossa vida, até que de fato eles começam a influenciar. Então eu tenho percebido na minha própria vida quais são os hábitos que eu tenho hoje e que eu preciso mudar pra que a minha vida mude, né? Pra que as coisas na minha vida, o meu humor, as minhas ansiedades, elas mudem. O que que eu preciso fazer? Então primeiramente eu tô falando aqui de coisas que eu tô trazendo na minha própria vida e que eu tô mudando na minha própria vida. Eu gostaria que você refletisse um pouco, porque talvez você vai se sentir confrontado, vamos dizer, nesse vídeo, em algum hábito aqui que você sabe que você tem um hábito ruim nessa área e que você precisa mudar, que você precisa melhorar. Vou falar aqui algumas áreas e eu vou falar o que que às vezes a gente pode mudar nessa área, né? Eu vou falar principalmente de mim, como eu disse. E talvez você consiga trazer pra sua vida e dizer, poxa vida, realmente nessa área eu tô deixando a desejar e eu preciso mudar esse hábito aqui que eu tô tendo. Então, o que eu tenho ouvido muito ultimamente é sobre a questão da nossa vida espiritual. Será que nós temos priorizado a nossa vida espiritual? Às vezes você até pode pensar assim, ah Lorena, mas eu leio a Bíblia, eu oro, né? Eu falo com Deus. Será que isso tem sido prioridade na sua vida realmente? Você, a gente sabe quando algo é prioridade e quando algo não é. E a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, é uma coisa que a gente escuta muito falar, escuta em pregações. Como eu falei, eu tenho ouvido muito sobre isso. E o que eu tenho feito nessa área realmente, se eu tenho priorizado a minha vida espiritual tanto quanto eu entendo que eu preciso priorizar outras áreas também, mudar alguns hábitos. Por exemplo, aquilo que é prioridade na sua vida é aquilo que vem primeiro, certo? Aquilo que vem primeiro mesmo, que você olha e fala, isso aqui vem em primeiro lugar na minha vida. Isso aqui eu preciso fazer primeiro. Então, quando nós acordamos, geralmente, o que você faz quando você acorda? Você primeiro vai orar? Você primeiro vai ler a Bíblia? Acredito que muitas pessoas não fazem isso. E eu também não estava fazendo isso. Às vezes, no automático mesmo, a gente já se torna essa pessoa que acorda ou pega o celular para ver alguma mensagem que não respondeu no dia anterior, ou liga a televisão para ver jornal, né? Aquela coisa assim que a gente acha que é até saudável, mas não é. E a gente até lê a Bíblia depois, a gente até ora depois. Só que aquilo que vem primeiro na sua vida é aquilo que, quando você acorda, você já pensa naquilo, você já lembra que você precisa realizar aquilo. Então, eu tenho aprendido a me policiar e quando acordar, eu já começar a orar, eu já começar a ler a Bíblia. Claro que, às vezes, você não vai poder ficar ali muito tempo do seu dia, talvez lendo a Bíblia no momento que você acorda. Mas por que talvez isso aconteça, né? Talvez você tenha horários no seu dia, você precisa trabalhar tal hora, então você precisa sair de casa muito mais cedo. Mas aquilo que vem primeiro na nossa vida é aquilo que, de fato, nós precisamos priorizar. Então, a gente deveria pensar, eu vou acordar tantas horas antes de eu precisar sair para poder ler a Bíblia, para tirar um tempo com Deus. Porque, às vezes, a gente, né? Às vezes, você trabalha e você volta, você já está cansado. Ou seja, aquilo não é mais primeiro. Aquilo vem quando você pode fazer, quando você pode realizar. E isso não é uma prioridade, isso não é o que vem primeiro. Então, percebe que, às vezes, nas pequenas coisas, nos nossos pequenos gestos, a gente não prioriza a nossa vida com Deus. A gente não prioriza a nossa vida espiritual. E, como eu falei, eu trouxe dentro da minha própria vida, né? De acordar, despegar no celular ou ligar a televisão para poder ver alguma notícia. E, às vezes, a gente não percebe, mas aquilo começa a afetar o nosso dia, começa a afetar as nossas emoções, porque você pega o celular, aquilo ali automaticamente já te atrapalha, né? As pessoas falam muito isso de telas antes de dormir. Mas eu acredito que aquilo, quando você acorda, se você já tem esse hábito ruim, você já atrapalha ali o seu dia, suas emoções, porque o primeiro, né? É aquela pessoa que nos sustenta. É Deus, é a palavra de Deus. Aquilo que nos alimenta, aquilo que nos traz esperança, é a palavra de Deus. É conversar com Deus, é oração. E se a gente vai para algo assim, abre ali o celular, fica ali, às vezes a gente esquece e perde horas do nosso dia ali vendo, né? Uma rede social. É algo bom, algo que nos deixa ali né? Entertidos, mas aquilo ali faz mal para a gente. Ao longo do nosso dia, você percebe que você já começa o dia e você já começa mentalmente cansado. Às vezes você descansou bem, né? Você dormiu, mas emocionalmente você já está cansado, porque você não colocou ali aquilo que precisa vir em primeiro lugar, né? Que é a sua vida espiritual. Então, às vezes a gente não começa ali lendo um capítulo, porque de fato a gente tem tempo. Não prioriza aquilo que precisa ser priorizado, mas tempo a gente tem. A gente só não sabe administrar. A gente só tem hábitos ruins mesmo. Vai ver no celular, você vai ver um jornal, você já vê notícias ruins, você já vê conversas ali mesmo que você precisa resolver, que já te chateiam, que já te causam malmorra, uma ansiedade, algo do tipo, uma tristeza. Então, percebe que você já tem um hábito de começar o seu dia de uma forma ruim. Então, imagina ao longo do seu dia como vai ser a sua vida mesmo, seus pensamentos, as suas conversas, as suas emoções, se você já não começa priorizando aquilo que precisa vir em primeiro lugar. Eu anotei aqui e que de fato eu comentei, né? Que Deus, ele é aquele que nos move, é aquele que nos faz enxergar a vida por uma outra perspectiva. Eu coloquei aqui e é uma realidade que eu e você precisamos entender. E quando nós entendermos isso, nós vamos começar a acordar e ter um pensamento diferente sobre aquilo que deve ser prioridade, sobre aquilo que deve ser primeiro. Assim quando a gente acorda, que a nossa vida com Deus, ou seja, a nossa vida espiritual ali, a nossa vida com Deus mesmo, ela tem o poder de mudar tudo na nossa vida. Tem o poder de mudar tudo no nosso dia. Então, se você já começa o seu dia com Deus, a chance de você conseguir vencer as coisas, eu não quero dizer aqui que o seu dia não possa ter momentos ruins, momentos assim que você vai precisar resolver coisas chatas, mas quando você e eu começamos o nosso dia com Deus, a chance de nós terminarmos ele, como eu disse, vendo por uma outra perspectiva, não pela nossa perspectiva, não pela nossa carne, é muito maior quando nós priorizamos, quando nós acordamos e priorizamos a nossa vida espiritual. O segundo hábito que nós precisamos mudar é a nossa alimentação. Você é uma pessoa que come bem, que se alimenta bem? E se alimentar bem não é a quantidade que você come. Tem gente que come bem, né, que acha que come bem pela quantidade. Nossa, eu como muito. Eu como muito no café da manhã, eu como muito no almoço, eu como muito no café da tarde, eu como muito na janta. Não é isso, não é de quantidade, mas é de qualidade. Qual é a qualidade do seu alimento? Ele também tem o poder de influenciar a nossa vida, influenciar o nosso dia, influenciar as nossas emoções, como a gente vai lidar com aquele dia. Então, às vezes, a gente só está comendo besteira, só está se alimentando de besteira. Percebe que a gente se alimenta ali no nosso espírito, a gente já começa não alimentando, às vezes, nosso espírito. Então, primeiro, esse é um hábito ruim. Segundo, a gente não alimenta o nosso corpo com nutrientes, com coisas que realmente o nosso corpo precisa. Nosso corpo precisa de proteína, nosso corpo precisa dos nutrientes necessários. E, às vezes, em pequenos hábitos ali, a gente estraga o nosso corpo, né, nesse sentido. Então, nós precisamos entender que a nossa alimentação, ela influencia também como a gente vai lidar, como a gente vai viver o nosso dia. Realmente, existem muitos vídeos na internet, muitas pessoas saudáveis, né, falam sobre esse assunto de alimentação. Mas isso, andando ali também com a vida espiritual, ainda é uma coisa muito difícil para as pessoas entenderem, ainda é uma coisa muito difícil para as pessoas viverem uma vida saudável. Nós temos hábitos ruins ali na nossa vida espiritual, então a gente começa a ter hábitos ruins na nossa alimentação, né, no nosso corpo, e a gente começa a ter tantas coisas ruins, pensamentos ruins, uma vida ruim, uma vida cheia de ansiedade, e a gente não entende o porquê. Mas se você for olhar os seus hábitos, eles vão dizer o porquê que a sua vida está como está, o que que as suas emoções, seus sentimentos, eles estão como estão. Vou dizer uma coisa aqui que você provavelmente, com certeza, já ouviu. Eu ouvi muito, e às vezes eu larguei para lá, né, deixei e falei, ah, depois eu faço isso. Mas nós precisamos comer aquilo que o nosso corpo precisa, não só aquilo que a gente gosta. Tem coisa que a gente vai comer que a gente não gosta tanto, mas nós precisamos porque o nosso corpo precisa. Às vezes você pode administrar ali, né, uma quantidade ou outra daquilo que você não gosta tanto, até substituir por algo ali que tem a mesma função, vamos dizer assim, mas nós não podemos deixar de comer algo que vai ser bom para o nosso organismo, que vai ser bom ali, né, para as nossas vitaminas, enfim, só porque a gente não quer comer, né, porque, como eu disse, uma hora a conta chega. Então uma hora você tá ali sem proteínas, sem cansado, o seu corpo tá ali pedindo, clamando para que você coma bem. Então isso é uma questão de saúde, sabe, não é uma questão só de gosto, é uma questão de saúde. Quando a gente entende isso, assim como lá na vida espiritual, as coisas mudam, a gente olha para a comida, né, de uma forma diferente também. Como eu disse, comer bem não é sobre quantidade que você come, né, é claro que, ainda mais as pessoas que treinam, né, a gente precisa, claro, de uma porção diária de proteína, enfim, de outros alimentos, mas é sobre a qualidade da sua comida, né, a qualidade daquilo que está no seu prato, não é só sobre o volume que você come. Quando você entender que essas coisas fazem bem para o seu corpo, mesmo você não gostando de algumas, você começa a mudar esse hábito ruim que talvez você tenha de não comer bem, e de sempre estar comendo besteira e, principalmente, né, não só comendo besteira, é não comendo aquilo que você precisa, aquilo que o seu corpo precisa, aquilo que o nosso corpo em si pede. Terceiro hábito ruim que talvez você tenha é a falta de exercícios físicos. E isso eu posso falar porque eu também tenho. Nós também temos uma grande dificuldade, parece que exercício físico é como a gente falar com a pessoa. Sempre uma coisa está puxando a outra. As pessoas não entendem a importância de fazer devocional, de ter vida devocional, de orar, de fazer jejum. As pessoas também não entendem a importância do exercício físico, né. Tem muitas pessoas que só vão achando que é sobre o seu físico mesmo, né, sobre aquilo que você olha no espelho, não está tão bom, isso aqui não está tão bonito. Só que não é só sobre bonito ou feio, né. É claro que se a pessoa pensa assim, vai e faz exercício, está ótimo, porque pelo menos ela está fazendo. Mas não é só sobre você ter um físico, né, ter um corpo escultural. Então, às vezes você fala assim, ah, Lorena, eu não vou na academia porque eu não quero ter um corpão malhado, porque eu nem quero mostrar para as pessoas, eu quero ter um corpo que eu me sinta bem. Às vezes a pessoa está com sobrepeso ou a pessoa, ela está muito desnutrida. Enfim, ela não faz atividade física e ela usa isso como desculpa, de que ela não precisa ter um corpão para... Não é questão de ter corpão, gente. Não é questão de mostrar para as pessoas. Pelo contrário, não tem nada a ver com mostrar para as pessoas. E às vezes não tem nada a ver com se sentir bem no sentido de olhar no espelho. Isso é importante, isso pode acontecer, né. Mas é uma questão de mudança de mentalidade, é uma questão de mudar um hábito ruim, de achar que a pessoa só tem que ir para a academia para mostrar para as pessoas. Não. É para você ter saúde, é para você chegar na sua idade quando você for mais velho. E ter condicionamento físico mesmo, e ter, sabe, saúde no seu corpo, nos seus músculos. Você ter músculo, né. Não para mostrar para as pessoas, olha, eu tenho músculo. Não, mas para a saúde mesmo. As pessoas falam muito, né, é que a atividade física, ela ajuda em vários outros aspectos. Elas te ajudam na mente aqui também, né. Você vai na academia, você cansa. Então você não é aquela pessoa que tem tempo também para ficar pensando em bobeira, não. Então, sabe, às vezes a gente fica tão quieto, tão parado, e aí junta, né, os outros hábitos ruins que eu já disse. Então imagina, junta tudo numa coisa só, o seu corpo não aguenta. Então isso não é uma questão só, como eu falei, de ter um corpo bonito, mas é a questão de ter saúde. Então nós precisamos mudar essa mentalidade de que nós vamos na academia só para se mostrar. Existem pessoas que vão, mas existem pessoas que estão indo por causa da saúde. Para se sentir bem também, isso não é errado, sabe. Mas é para ter saúde. Isso ajuda a gente nas nossas emoções. A gente realmente não faz ideia. Porque, de fato, se nós fizéssemos ideia do que o exercício físico ele pode trazer para a nossa vida de benefício, a gente faria todos os dias. A gente não falharia nem um dia sequer. Talvez você não vai fazer musculação todo dia, mas você ia querer fazer musculação. E nos dias que você não fizesse, você pelo menos ia querer fazer uma caminhada. Porque você sabe o prazer que isso traz para a sua vida. E a saúde que isso traz. As pessoas que a vida delas mudaram depois da atividade física. Eu acompanho muitas pessoas que a vida delas mudaram. E eu acredito que isso não é fake, não, sabe. Isso não é só para falar, para falar, tome suplemento, para falar, sabe aquelas propagandas em si? Não, é porque realmente aquilo faz bem. Aquilo traz uma sensação. E não somente uma sensação de bem-estar. Aquilo traz saúde para o nosso corpo, para a nossa mente. Então entenda isso. E mude esse hábito ruim se você tem de não praticar atividades físicas. Assim como eu preciso mudar também. Então tem uma coisa aqui que diz assim. Importante fazer aquilo que gosta. Só que mais que isso, é entender. Ou seja, mudar esse hábito ruim na sua mente também. É entender que meu corpo precisa e faz diferença nos meus dias o exercício físico. Às vezes, sei lá, você não gosta de jeito nenhum de fazer uma musculação. Isso não é desculpa para você não praticar algum outro exercício. Para você não praticar outro esporte, uma natação que seja. Porque às vezes a gente usa aquela desculpa de, ah, eu não gosto disso. Como eu disse na questão da alimentação, e trago de novo. Não é questão de gostar. É questão daquilo que o seu corpo precisa. E ao longo do tempo, às vezes você pode começar até a gostar. E mesmo não gostando, né. A gente não faz só aquilo que a gente gosta. A gente fala aquilo que precisa, que o nosso corpo precisa de alimento. Enfim, e a atividade física é a mesma coisa. O quarto hábito ruim que você precisa mudar é na questão das suas emoções. A gente precisa parar de ter esse hábito ruim. De achar que mostrar aquilo que a gente tem de fraqueza, né. No sentido das nossas emoções. Daquilo que a gente está sentindo é feio. É errado. É claro que você não vai mostrar isso para qualquer pessoa. Você não vai se abrir em relação às suas emoções. Aquilo que você sente para qualquer pessoa. Mas eu tenho certeza que todos nós temos pessoas que nos amam. Que nos ajudam. E que nos dão conselhos de Deus para a nossa vida. Em relação às nossas emoções. Que nos ajudam a nos acalmar. A trazer realmente aquilo que está acontecendo. Então, você precisa parar com esse hábito ruim. De achar que mostrar para as pessoas certas aquilo que você está sentindo. Falar sobre as suas emoções é algo ruim. Não é algo ruim. O ruim é você guardar aquilo. E você começar a ter crise de ansiedade. Você começar a ter um medo excessivo. Você começar a ter o seu pensamento acelerado. Por não compartilhar as coisas. Por guardar as coisas com você. É claro que tem coisas que nós vamos falar só com Deus. Só para Deus. E nós vamos orar. E aquilo sim vai resolver. Porque Deus é o primeiro que pode resolver as coisas. Mas eu tenho certeza que Deus também usa pessoas. Para nos ajudar nessas questões das emoções. Então, nós precisamos tirar esse conceito. Esse hábito. Se a gente aprendeu isso desde pequeno. De que pare. Não mostre aquilo que você está sentindo. Não chore. Pare de mostrar isso. Gente, isso é uma besteira. É uma coisa até ridícula de falar. Sabe? Às vezes a gente aprendeu. De que a gente não pode mostrar. Que a gente tem que guardar. E que tem que mostrar que é forte em todo momento. Mas isso é mentira. Como eu falei. Existem as pessoas certas para que você faça isso. Mas você pode sim mostrar. Né? A sua tristeza. Aquilo que você está sentindo. E você deve compartilhar com alguém de confiança. Aquilo que você está sentindo. Para que aquela pessoa também. Ela seja usada por Deus. E te ajude a vencer. E uma coisa que eu anotei aqui. Que eu ouvi. E que eu falei. Poxa vida. Como eu não tinha pensado nisso antes. É que. Precisamos lembrar. Que para ser feliz. Então, ser feliz. É uma questão de coragem. Por que é uma questão de coragem? Porque nós precisamos não se importar. Não nos importar muitas vezes com as vozes de fora. Ou seja. Com essas vozes que falam que você precisa mostrar ser forte o tempo todo. Que você emocionalmente precisa ter esse hábito ruim. De não mostrar. De, sabe? Mostrar a sua armadura o tempo todo. E muitas vezes não só as vozes de fora. Mas as vozes de dentro. Nossa mente, ela tem uma capacidade de nos enganar de uma forma assim tremenda. Tanto nas outras questões que eu falei. Da vida espiritual. Da alimentação. Do exercício físico. O amanhã eu faço. Daqui a pouco eu deixo isso para lá. Nossas emoções, elas também têm essa questão. Então, nós precisamos entender que. Ter coragem para viver algumas coisas. Nós precisamos ter coragem para se abrir para alguém de confiança. Para dizer alguma coisa. Mas aquilo vai nos curar. Aquilo vai nos ajudar também. O quinto e último hábito ruim que muitas vezes nós temos. É de não respeitarmos os nossos limites. E uma coisa que eu já começo dizendo. É que nós não podemos usar essa desculpa também dos limites. Para nos outros hábitos que eu falei de forma ruim. Mas nós precisamos aprender a respeitar os nossos limites. Uma publicação que eu vi recentemente no Instagram. Que era de uma menina, né? E tinha uma linha assim. Na verdade, ela fez a linha. E ela estava arriscando. E estava escrito assim. Você não é uma pessoa ruim. Você aprende a colocar limites. Então é sobre sim. Se você está doente. Se você está passando mal. É sim respeitar os seus limites físicos. Aquilo que eu falei de ver coisas ruins. Às vezes a gente procura ver coisas ruins. Procura ver notícias ruins. Nós não precisamos procurar ver notícias ruins. Elas aparecem. A gente percebe. A gente vê. Se a gente entra assim no Instagram. Numa rede social. A gente já vê uma coisa ruim. Então isso não precisa de você procurar muito não. Você já vê. Mas aprenda a respeitar os limites das suas emoções também. Às vezes você fica emocionalmente cansado por ver tantas coisas. E aí você continua vendo. Então aprenda a respeitar esses limites. Sabe. Tire esse hábito ruim da sua vida. De achar que você não precisa respeitar. Que você não precisa colocar limites. Coloque limites nas pessoas também. No sentido de. Das conversas que você tem. Se as pessoas só conversam coisas ruins. Se as pessoas só te procuram para falar da vida dos outros. Se as pessoas só te procuram para falar realmente do que está acontecendo de ruim. Coloque limite nisso. Porque é você que vai ser afetado depois. Porque é você que vai ficar com os pensamentos. Com as emoções. Com crise de ansiedade. Com crise de pânico. Com depressão. Então não permita com que esse hábito ruim que você tinha até então na sua vida. Continue. Porque só você sabe o que esse hábito tem feito. O que esse hábito ruim tem trazido para a sua vida. Tem trazido para a sua casa. Para a sua família. Para os seus relacionamentos. Às vezes você é a pessoa que quer pegar os problemas dos outros e abraçar. Ajude as pessoas. Senhore principalmente pelas pessoas. Mas não tente trazer tudo para a sua vida. Porque a gente não aguenta. Emocionalmente falando. A gente não aguenta. Coloque limites nesse sentido também. Você tinha esse hábito ruim na sua vida. De não colocar limites. Em várias questões. Aprenda a colocar limites nos seus relacionamentos. Enfim. Seja no que for. Mas aprenda a colocar e respeite os seus limites. Não existe ninguém que possa fazer isso por você. Primeiro. Se você tem hábitos ruins ali na sua questão espiritual. Que é o primeiro. Mude. Se você tem hábitos ruins na sua alimentação. Todo mundo tem aqui em alguma coisa. Mude isso. Se você tem hábitos ruins em relação a atividades físicas. Exercícios físicos. Mude hoje isso. Na sua questão emocional. Isso tem te perjudicado. Mude isso hoje. Hoje é o tempo de você mudar esses hábitos ruins que você tem na sua vida. Se você tem hábitos ruins em relação aos seus relacionamentos. Aos limites que você precisa colocar na sua vida. Mude isso hoje. Trate esse vídeo. Traga esse vídeo para a sua vida. A gente pensar em todos os hábitos ruins que você tem. Porque para a nossa vida melhorar. Às vezes nós precisamos somente mudar os nossos hábitos. Se a nossa vida mude. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Então é isso. E eu peço para que você compartilhe esse vídeo também. Com algumas pessoas aí. Para o tanto de pessoa que você conseguir. Compartilhe. Porque eu tenho certeza que todos nós somos um pouco defasados nesses hábitos aqui. Sabe? Nós precisamos de fato mudar os nossos hábitos. E eles influenciam diretamente a nossa vida. Diretamente os nossos dias. Deixe seu like, como eu disse. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!